Fala torcedor colorado e torcedora colorada aqui do nosso ATA Futebol Resenha, tudo bem, tudo certo com vocês? Não muito bem depois do empate ontem, como eu falei no vídeo de ontem, pós-jogo, não pelo resultado, porque o resultado não foi ruim, o resultado foi bom, bom, mas sim o desempenho que o nosso Inter está tendo de Kudê, principalmente nas últimas três partidas, nas partidas de semifinal do Gauchon contra o Juventude e na partida contra o Belgrano, onde o Inter ficou mais uma semana treinando e nada de si de novo viu, a não ser a estreia de Thiago Maia, Borré como titular, Fernando também na defesa e algumas troquinhas básicas que o Eduardo Kudê fez ali. O nosso da lua parece estar perdido. Esta é a sensação que eu tenho como torcedor e como analista das últimas partidas do Inter, que está bem difícil de defender o da lua, né? O da lua porque, cara, é impressionante a capacidade dele que ele tem de não conseguir enxergar as coisas que estão na frente dele. Eu não sou muito de criticar técnicos e jogadores, a não ser que, assim, passe um bom tempo ou o Inter vai lá e contrata alguém que, na minha opinião, ele é muito ruim, caso o Luiz Adriano. Caso o Luiz Adriano, em específico. Eu pego no pé porque eu já sabia antes de ele vir que ele era muito ruim. O Eduardo Kudê, eu até gosto dele particularmente. Achei ele um treinador inovador, gostei da primeira passagem dele. Só que, cara, algumas outras coisas extra-campo, né? Não fizeram porque a metade, vamos dizer que a metade da torcida do Inter hoje está bem dividida entre gostar e não gostar de Eduardo Kudê. Mas o que é óbvio, o que mostra, que Eduardo Kudê, o da lua, está perdido porque ele não consegue sair da convicção dele e mostrar algo diferente daquilo que a gente já viu. Ao percorrendo todo esse tempo. E quando ele encontrou uma dificuldade numa simples semifinal de gauchão contra o Juventude, que apesar de ser Série A, ele não encontrou uma forma de sair daquele nó que o Roger fez. E ontem, ontem, na partida contra o Belgrano na Argentina. No primeiro tempo, o Belgrano não quis jogar, não quis pressionar o Inter. E a minha sensação é que o técnico do Belgrano quis ver a postura e a forma como o Inter ia se portar para depois ele reagir fazendo alguma modificação no time dele. E foi o que ele fez. No primeiro tempo, ele esperou o Inter, deixou o Inter jogar. E até o Inter conseguiu empurrar os seus volantes à frente, os seus zagueiros. Conseguiu ter volume de jogo, mas não conseguiu agredir o time do Belgrano. O penúltimo colocado do Campeonato Argentino. O Inter não conseguiu entrar na defesa, tocando bola e agredindo. Claro, Maurício e Wanderson estão falecidos em cada lado do Inter. E o Alan Patrick parece estar com depressão. Esta é a palavra que eu vou usar. Então, quando esses três não jogam, não. E daí tu bota lá na frente o Borré. Uma ilha vazia e abandonada. Claro, aí fica difícil de jogar o futebol. Mas vamos voltar ao time do Belgrano. Que no primeiro tempo não quis atacar o Inter. Deixou a bola com o Inter e fez com que o Inter ver o que o Inter ia fazer. No segundo tempo, o técnico do Belgrano fez uma modificação. Ele tirou um volante e colocou um meia. Meu Deus do céu. Em 30 segundos, o Belgrano teve duas chances claríssimas. Claríssimas de marcar. Esse mesmo meia que entrou. Fez uma jogadaça para o centroavante. Aquele grandão lá. Que tocou dentro da área. Conseguiu errar o gol. Tocou para fora. E logo em sequência, mais um drible. Uma jogada que ele fez para o lado da esquerda e cruzou. E toda a zaga do Inter ainda deixou ela passar. E um jogador na segunda trave chutou para fora, para o lado de fora da rede. E fora as ameaças que esse mesmo jogador acabou dando no segundo tempo com chutes de fora da área. E jogadas insinuantes e tabeladas na frente da área do Inter. Claro, não com muito resultado. Mas sim com alguma modificação que o Inter não soube reagir a isso. O Inter não soube. O Kudê não soube identificar isso. Não soube o que fazer com isso. E por isso o Inter não conseguiu reagir. Não teve ataque. Não conseguiu tocar a bola no segundo tempo. A não ser quando saiu o espivitado Wanderson. Que dribla, 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 dribla e não conclui nada. E o desligado Maurício. Que não sei onde que estava. Seguiu que estava em Nárnia. Ou estava junto no banco com o da Lua lá sentado. A gente não viu o Maurício ontem em campo. E daí entrou o Gustavo Prado. Que foi muito bem o menino. Mas eu resolvi repetir e elogiar esse menino. Foi muito bem. E é mais uma opção que está aí da Lua. Tu pode botar ele e jogar. Não é porque o Maurício vai ser vendido. O Maurício é o melhor. Não. No momento não é melhor. O Wesley entrou ontem. No segundo tempo. No lugar de Wanderson. E fez três jogadas. Que o Wanderson teve todo o jogo para fazer e não fez. Deu uma oportunidade para o Borré fazer. E é claro. O Borré não conseguiu marcar o gol. Porque o goleiro fez uma bela defesa. Queima a roupa. Então assim. Na minha opinião. Parece que o da Lua está perdidaço. Perdidaço. Porque a gente não sabe o que fazer. Foi dado a ele. Um belo time. Jogadores que todos os técnicos do time do futebol brasileiro gostariam de ter. Borré. Einer Valencia. Alan Patrick. Que foi o melhor 10 do Brasil o ano passado. Arangues. Agora veio o Fernando. Que era do City. Do Sevilha. Tiago Maia. Cara. O que tu vai fazer? Eu não sei. Não é problema meu. É problema seu. E sim. Agora eu acho que é a hora de nós começarmos a cobrar. Passou um gauchão. Aliás. Um gauchão que ontem ele respondeu. Acabou respondendo a imprensa na coletiva. Dizendo. Eu joguei 20 jogos. E eu perdi apenas um este ano. Está bom ou está ruim? Calma. Cudê. Você jogou 20 jogos no gauchão. E primeira fase de Copa do Brasil. Que a gente sabe que o nível é bem baixo. Bem baixo. Os únicos times altos que a gente... De outro nível. Outro patamar. Foi o Grêmio. Claro. A gente venceu. O Juventude também que a gente venceu. Mas quando chegou a hora do Beabá. A hora que o bicho pegava na semifinal. Acabou desfalecendo. Para o Juventude. Com um patamar um pouquinho mais abaixo. É de Série A. Claro. Repito. Mas não conseguiu sair mais uma vez do nó. E ontem mais uma vez. O Belgrano que não conhecia tanto. Como o Cudê estava jogando. Ou daqui a pouco até sabe como ele joga. Porque o Cudê joga desde o tempo da Argentina. Desde o tempo do Rosário Central. Nesse mesmo esquema. Nessa mesma forma. E daqui a pouco o treinador como é daquele país. E sabe como o Cudê deve estar na mesma situação ainda. Vamos armar aquele mesmo contra Veneno. E o Cudê não conseguiu mais uma vez sair. E ainda ficou brabo com a imprensa. E dou razão para a imprensa. Porque eles fizeram uma pergunta simples. E ele ficou brabo dizendo que ainda estava com 20 vitórias. É gauchão. E onde está no gauchão? Nem na final tu não está. Desfaleceu a tua forma de jogar. Desfalecemos no gauchão. E onde tivemos uma estreia medíocre na sul-americana. Senhor da lua. Ou melhor. Seu Eduardo Cudê. Não. Está difícil. Está bem difícil. De entender o que você quer fazer. Vamos ver agora. Só se no próximo jogo você pegar e botar mais uma vez lá na frente. Isolado. Ou o Enervalência. Ou o Borré. Não faça isso. Eu acho que o Inter tem que começar com certeza. Com certeza. Com esses três jogadores. O Alan Patrick na dele. De meia. Centralizado. E Borré. E Enervalência. O que tu vai fazer ao redor deles. Eu repito. O problema é teu. Mas tem opção aí. Tem opção para tu fazer. Tu viu ontem que além de Maurício. Tu tem Gustavo Prado. Além de Wanda. Tu tem Wesley. Tu tem Arangues. Que não jogou ontem. Tem o Thiago Maia. Tem o Fernando. Que jogou desagrima. Pode jogar de volante. Tu tem aí o Bernabe. Que nem estreou ontem. Apesar de ontem. Mais uma vez. René foi bem. Dentro da partida. Um dos poucos. Que foram bem. Mas o Inter não conseguiu. Atacar um penúltimo colocado. Do Campeonato Argentino. É bem pouco. Para o que te deram. Para ti. Eduardo Cudê. Ou melhor. Da Lua. Então pessoal. Esse é o recado que nós temos. Esse é o que nós temos que fazer. Nós temos que já começar a cobrar. Cudê. Claro. Não. Cobrando aquela questão. Ah. Manda. Vão fora. Já troca. Eu não sou dessa questão. Nem na questão da violência. Mas sim na questão de começar a cobrar com palavras. E com recados. Está na hora. Porque foi dado um baita time nas mãos dele. Foi dado um baita elenco. A gente não conseguiu chegar no galchão. Agora. Outra coisa que começa a acontecer no Inter. A pressão começa a pegar. Porque o mais fácil a gente não conseguiu. E agora a gente tem a obrigação de alguma coisa a gente ganhar. E as competições são mais difíceis que o galchão. Então. Se a gente tivesse ganhado o galchão. Ela torna mais fácil e mais leve as outras competições. Tu entra no campeonato brasileiro sem aquele peso. Sem aquela carga de obrigação. Na Copa do Brasil também. Os jogadores começam a jogar e raciocinar de uma forma mais leve e mais tranquila. Agora não. Agora começa a pressão. Não chegou no galchão. Tu vai ter um brasileiro que é mais difícil. Eu vou ver assim. A gente tem aí Bahia. Palmeiras e Atlético Paranaense. Três adversários difíceis. Já de cara no campeonato brasileiro. Que é o que o Inter quer. Já três adversários bem difíceis. Tu imagina jogar o que a gente jogou contra Juventude e Belgrano. Contra esses adversários. É zero ponto. Contra Bahia. Cheio do dinheiro. Contra a organização do Atlético Paranaense. E contra a Leila. Cara, vocês querem o que mais? Pessoal, repito. Compartilhe. Se inscreve no canal. Dê um like para nós aí. Ative as notificações. E tamo junto. E é nóis. E a tá. E aí E aí E aí Obrigado.